Olá, ele é o Roberto Swadowski. Isabela Buscov, mas vocês já sabem isso. E nós vamos falar hoje de uma coisa que está interessando muito a gente. A gente ficou sabendo que, quer dizer, o mundo ficou sabendo, não só nós dois, que depois do Oscar, o Christopher Nolan pegou um avião, foi para Londres, encontrar-se com a Bárbara Brócoli, famosa por ser a produtora de... James Bond, ela é a dona da bola. Ela é a dona da bola, que ela herdou do pai dela. Que até onde eu sei, eles não são amigos de infância, nada. Ele foi lá ter uma conversa com a Bárbara Brócoli. Sim, e isso, lógico, suscitou todo tipo de especulação. A gente está especulando a mesma coisa que todo mundo, que o Chris Nolan está sendo, talvez, sondado, convidado para dirigir um próximo James Bond. Acabou o ciclo Daniel Craig. Então, agora, uma pergunta que não quer calar, mais do que a de qual será o diretor, a pergunta que não quer calar é quem será o próximo Bond? Quem será o Bond? Essa pergunta é interessante, porque tem muita gente que especula e fala Ah, eu li assim, eu vi assim. Não existe nada oficial. Tudo que você lê em qualquer lugar é como a gente praticando futurologia e tentando entender os meandros da vida, quem seria o candidato ideal para ser o novo James Bond. Daí a gente chegou em dois pares de preferências nossas. Preferências, vamos lá. Vamos lá. Se o Bond for de meia-idade, num filme de época, ou se ele for de meia-idade, num filme contemporâneo. Isso. E se ele for o jovem Bond, iniciando mesmo, num filme de época, e se ele for o jovem Bond, num filme contemporâneo, hoje. Então, vamos lá. Vamos começar pelo Bond da meia-idade? Bond da meia-idade, com filme nos anos 60, auge da Guerra Fria, sem muitas gadgets, e com aquele charme meio canalha, aquele charme meio cafajeste que o Bond teria. Matthew McFadden. Para mim, não tem dúvida que ia ser a escolha certa. Matthew McFadden brilhou como o Tom Webbskens em Succession. Ganhou muitos prêmios no filme. Ganhou muitos prêmios. Ele é um ator maravilhoso, fascinante. É o melhor Mr. Darcy de todos os tempos. Eu amo ele como o Mr. Darcy. Gosto dele até mais do que do Colin Firth, como o Mr. Darcy de Orgulho e Preconceito. Eu prefiro ele também do que o Colin Firth. Eu acho ele maravilhoso. Acho ele um ator maravilhoso. E acabaram de lançar um comercial dele para uma marca de carro alemã, muito famosa, em que a pegada é totalmente Bond. Eles nem escondem que é praticamente um test drive para ele ser James Bond. E por mim ele passou no test drive com nota 12. Eu lembro há alguns anos que o Clive Owen fez um comercial de carro, uma série de comerciais, e ficou todo mundo assim, Clive Owen pode ser o próximo Bond, pode ser ele, mas acabou não sendo. Dessa vez, quem sabe? Sim. A gente está falando Matthew McFerry em um filme de época, porque, obviamente, a Inglaterra era muito diferente nos anos 60 do que ela é hoje. Se esse Bond de meia-idade estivesse atuando em um filme passado nos dias de hoje, para a gente também não ter nenhuma outra dúvida de quem deveria ser, né? Quem seria? Idris Elba. O Idris Elba está nas bolsas de aposta do Bond há muito tempo. Faz tanto tempo que o próprio Idris Elba falou não me considerem mais, porque todo esse jogo de especulação é ruim para ele. É ruim para as chances dele entrar nessa, como um James Bond de meia-idade contemporânea. Mas a gente sempre mantém as esperanças firmes ali. Firmes, muito firmes. Porque ele é um ator, como que eu posso dizer, além de ser o quintessential British guy, ele é o britânico básico ali, ele tem uma presença de cena, ele tem voz, ele tem comando de cenário. Carisma, presença. Carisma. E é um ator também fenomenal, né? O que não machuca, né? Não machuca. O Idris Elba contou, numa entrevista recentemente, que antes de ganhar o papel dele em The Wire, aquela série magnífica do final dos anos 90, começo dos anos 2000, na HBO, ele estava morando quase que na rua, né? Estava passando por imensas dificuldades. E ele fez o papel de um sujeito aterrorizante em The Wire, né? E, desde então, ele já provou que ele pode fazer absolutamente todo tipo de papel. Ele tem charme, ele tem presença, ele tem técnica para qualquer... Qualquer... Qualquer o quê, Roberto? Para qualquer tipo de personalidade. Ele tem um senso de humor que eu acho que combina muito com Bonds, né? que não é autodepreciativo, porque o Bonds jamais é autodepreciativo. Mas ele tem um cinismo em alguns personagens dele, o modo como ele fala, que eu lembro muito dele em Pacific Rim, né? O Círculo de Fogo do Guilherme Del Toro, que ele tem uma voz de comando, mas o senso de humor você mal enxerga lá. Mas você olha para o cara e fala, esse cara, a gente segue o que ele fala. Enfim, dois atores cheios de sutilezas, capazes de nuances impressionantes, e os dois com aquele porte Bond. E a experiência, né? A experiência. E o Bond é um personagem essencialmente britânico, de maneira nenhuma ele pode ser entregue para um ator americano. Não. Nunca, jamais. E esses são dois atores muito britânicos na essência dele. De preferência também não para modelos australianos, né? Porque uma experiência já foi. Ah, sim, mas essa é lá em há muito tempo atrás e deu muito errado. Deu muito errado. Deu muito ruim. Deu muito ruim. Bom, e se esse fosse um jovem Bond? Bond dando os primeiros passos dele. Um Bond mais jovem do que o Daniel Craig era, mais liciante do que o Daniel Craig era, em Cassino Royale, que foi o primeiro filme dele. Entendendo como funciona esse mundo de espionagem, entendendo o papel dele nesse mundo. Meio que saindo da academia. Meio que saindo da academia. E alguém que represente a Inglaterra como ela é. Como ela era e como ela é. Como se fosse um filme de época. Nos anos 60, você me falou, você me cantou essa bola, e eu concordo com você, que o Callum Turner é um... Ele é um very British e very Bond. O Callum Turner era o Teseu Scamander em Animais Fantásticos e todas essas coisas. E está em Mestres do Ar, com um bigodinho que engana a pessoa que está procurando Bond nele. Mas façam o teste, é só tirar o bigodinho. E, lógico, o personagem dele em Mestres do Ar é americano. E ele é super inglês. O Callum Turner daria um Bond absolutamente maravilhoso. Eu vi uma série com ele, em que ele era um soldado das Forças Especiais Britânicas. Em que eu olhei e falei, meu Deus, mas aí está o Bond. Esse rapaz é Bond até a medula, se quiserem fazer um Bond do começo. Então, está aí a minha sugestão para a Bárbara Broccoli. Bárbara Broccoli, você que está assistindo o vídeo. Se o seu Bond se passar nos anos 60 e for um jovem Bond, Callum Turner. Callum Turner, estou dando a dica, tá? E se for um filme contemporâneo, uma história passada nos dias de hoje? Aí eu tenho o meu candidato a Bond e ninguém... E eu apoio totalmente. Ninguém tirei de mim, que é o Dev Patel. Dev Patel, de Slam Dog Millionaire, como é que se chama isso mesmo em português? Quem quer ser um milionário? Quem quer ser um milionário? Ele fez Lion faz pouco tempo, né? Fez Lion, ele foi... Ele trabalha direto. Dev Patel, você falou muito bem, ele é a cara do Reino Unido, da Grã-Bretanha de hoje. Do século XXI. Do século XXI, total. Ele é um baita ator, ele é um ator maravilhoso e também tem essa presença, esse carisma. Esse charme. E agora a gente vai ver o Dev Patel como homem de ação também, num filme que ele dirigiu, que vai estrear esse ano, que é o Monkey Man. Sim, Monkey Man. Estou muito curiosa para ver. Muito curioso também. Então, acho que ele tem todos os predicados para se a Bárbara Broccoli achar que o Bond moderno precisa representar a Inglaterra moderna de uma forma que seja ainda 100% britânico e 100% Bond, o Dev Patel é o cara. E eu apoio totalmente. Achei uma sacada genial do Roberto essa de propor o Dev Patel. Então, a gente está aqui sugerindo para a Bárbara Broccoli e, eventualmente, para o Chris Nolan. Por que não? E a gente tem ótimas escolhas de elenco. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Uma pergunta que não está no nosso script. Suponha que Nolan vai fazer um Bond e suponha que ele queira trabalhar com alguém que ele já trabalhou. Alguém que vem dos filmes dele. Ele trabalhou com Tom Hardy, ele trabalhou com Kylian Murphy, ele trabalhou com Harry Styles, todos very British, né? Não tanto very Bond. E ele trabalhou também com Robert Pattinson. Ele trabalhou com Robert Pattinson. E, olha, nada mal também, viu? Não seria um Bond, um Bond mal. Olha só. Olha que seria um belo de um Bond. Seria um belo de um Bond. O Robert Pattinson. Está lá, é um cara já mais maduro, ele está com 37 anos, né, tal. Suponha que esse filme seja feito daqui a uns dois, três anos, ele vai ter quase 40. Vai ser um Bond, não da minha idade, não muito jovem, mas um Bond no meio do caminho. Um Bond que já está em atividade. Sim, sim. Pegaria ele ali um pouco depois de Cassino Royale. Por ali. Olha que ideia legal. Bom, eu adoro o Robert Pattinson. Eu também. Principalmente porque ele me desmentiu totalmente em relação ao que eu achava dele na época do Crepúsculo. Sim. Eu achava que ele era um cara que tinha muito carisma, mas que não necessariamente ia se provar um grande ator. Estava completamente enganada para a minha imensa satisfação. É um cara que não para de me surpreender. procura sempre o papel mais arriscado, procura sempre a abordagem mais arriscada para cada papel que ele faz. Mesmo personagens mais notórios, ele vai completamente contra a corrente. O Batman dele é um Batman que não tem nada a ver com o que a gente imagina que seja um Batman. E é brilhante. E olha, todos esses cinco, é importante dizer, vestem um terno maravilhosamente. porque um James Bond precisa vestir um terno de uma maneira que você fale uau, é isso. Este homem nasceu para vestir um terno. Então temos meses de especulação aí, somado já a outros meses e anos de especulação desde que Daniel Craig se despediu do papel, para a gente ver quem de fato e quando isso vai acontecer, quando o James Bond vai ser reinventado no cinema de novo. Sim, e para todo mundo que acha que ah, mas mataram o James Bond no último filme dele, né? Morreu, então não pode ter outro Bond. Gente, no cinema ninguém está morto, tá? É um ciclo. Todo mundo renasce o tempo todo. O Bond do Daniel Craig é que ele teve um ciclo do Bond do começo ao Bond final. Cinco filmes, fechou o arco dele, ó. Belezinha. Teremos outros Bonds agora. Sim, e eles sempre poderão ser James Bond 007. Não precisa mudar de nome e sobrenome. Não. Não precisa mudar de número. E profissão também. Não, nem de profissão, nem de número. Não precisa ser 006, 008, 009. Não. Sempre Bond, sempre 007. Estaremos de olho. Sim. Até lá, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto